Boa tarde, não temos informação de como começou o incêndio, a princípio o Porto do Bombeiro foi acionado para verificar um ciclo incêndio que se deparou aí no local, uma residência, um terreno com no mínimo seis residências, uma residência de mais ou menos 50 metros quadrados, com a máscara da chama. É uma casa, tem bastante casa, é a casa dos aluguel, né? Isso mesmo, o morador ali alugou essa casa há algum tempo, e é uma casa, mais ou menos, como eu falei, de 50 metros quadrados, estava tomada pela chama, o bombeiro fez o combate, conseguiu preservar alguns pontos nessa casa e ninguém saiu o que deu. Mas segundo o morador, ele estava usando bastante tomadas, bastante pesas ali, e tem sido alguma situação desse tipo. A gente tem que tomar cuidado aí, Tenente, também não só com o sobrecarregamento de usar a tomada, mas também com a afiação elétrica também. Com certeza, sempre fazer uma verificação, trocar a afiação elétrica, e não só sobrecarregar a energia, né? Que provavelmente para o controle cresça, e se não vier ninguém perto, para poder fazer o seu controle, pode gerar um incêndio. Então, o acionamento dos convites fez muito rápido, e que ajudou a não alastrar o fogo. Com certeza, o primeiro chegou aí, mesmo assim, que foi aqui em Colombo, com um quartel aqui, com duas viaturas, e mais uma viaturas do bairro alto, mesmo que eu estava no local, conseguindo fazer o combate aqui nesse jejum, aí na busca do acidente, até mesmo. Que bom, parabéns aí pelo serviço, né? Muito obrigado, obrigado por ter uma verificação.